Muito bem, estamos de volta com o nosso Gazeta Entrevista desta noite para a sequência do programa. E olha, eu vou direto para bater um papo com o meu convidado de hoje, porque uma entrevista pedida por muita gente, finanças pessoais, começa o ano com contas a pagar, com o IPVA, IPTU, material escolar da criançada, eita, e o salário, como diria o professor Raimundo. Então, quais são as prioridades? Pagar os impostos, pagar a dívida do cartão de crédito, escalonar as dívidas, o que o cidadão deve fazer? E para quem tem um dinheirinho guardado, onde será o melhor investimento em 2012? Ações, poupança, fundos de renda fixa, ouro, dólar, boi, imóveis, onde investiu dinheiro em 2012? Eu recebo aqui o professor doutor Carlos Franco, economista, com doutorado pela Universidade de Salamanca, na Espanha, e também professor doutor na Universidade Federal do Acre, e agora chefe do Centro de Excelência e Energia da Eletrobras Acre. Professor Carlos Franco, muito boa noite. Boa noite, Alain. Tudo bem, professor? Tudo bem, paz. O senhor começou o ano endividado ou com as contas em dia, professor? Tranquilo, digamos assim, né? Deu para equilibrar tudo. O economista não pode ter aquele ditado, né? Casa de ferreiro e espeto de pau. Tem que colocar a ordem em casa primeiro, né? Professor, é o seguinte, eu quero começar falando desse cenário econômico mundial. Essa crise, porque passa a Europa, os Estados Unidos, pode reduzir o consumo em 2012. Essa é a opinião do professor, também doutor, Braulio Borges, economista, em recente entrevista ao jornal O Estado de São Paulo. Ele disse o seguinte, diante do cenário de incertezas, o consumidor, mesmo empregado, prefere não consumir. É verdade, professor? É verdade. O cenário continua sendo de muita incerteza. A economia mundial não aparece uma luz no fim do túnel, principalmente para a Europa. Não está muito claro se essa crise ainda vai durar muito tempo. Então, é um cenário de cautela, portanto, tanto para os países, para os investimentos governamentais, quanto para as pessoas. Então, é importante ter essa precaução, até ter uma certa segurança, digamos assim, desse quadro de melhoria, principalmente do cenário externo. O presidente Lula, em 2009, quando se referia àquela crise já crescente na Europa e nos Estados Unidos, ele disse o seguinte, ah, no Brasil essa tsunami será apenas uma marolinha. E, realmente, o Brasil não enfrentou os, digamos, percalços dessa crise por conta de até algumas medidas econômicas da equipe do governo, como, por exemplo, a redução do IPI da linha branca dos eletrodomésticos, a redução do IPI dos carros fabricados no Brasil. E a presidente Dilma acaba de efetuar o mesmo remédio. Também redução do IPI de alguns eletrodomésticos e já anunciou a isenção total do IPI para os carros fabricados no Brasil até o final do ano de 2012. Essas medidas devem aquecer o consumo no país e girar a economia? A expectativa é que sim. Mesmo você tendo um cenário complicado externo e um cenário interno que demanda precaução por conta do medo da inflação retornar com uma carga muito forte, algumas medidas do governo visam, sem sombra de dúvida, tentar, pelo menos, manter um patamar de consumo suficiente para fazer com que consumidores possam continuar consumindo e não gere um quadro de mais preocupação com o setor, principalmente com o setor industrial, para evitar aquele ciclo negativo que a Europa vive, que é reduz o consumo, reduz a produção e aí a economia entra em declínio. Ao invés de crescimento, a economia começa a decrescer. E uma coisa importante, o cenário externo, ele atinge sim a economia local, a economia brasileira, mas boa parte da crise... Como, professor? Como é que a crise internacional se reflete no Brasil e no Acre? Principalmente porque a Europa deixa de consumir produtos produzidos no nosso país. As nossas commodities? Principalmente as nossas commodities. Carne, suco, leite, trigo... Então, se eles reduzem o consumo lá, a tendência é que os produtores no Brasil ou voltem sua produção para o mercado interno ou reduzam a sua produção, se não tiver o mercado suficiente para consumir o que está sendo produzido. Então, existe uma tendência que o investidor fique receoso e reduz a sua produção, com as consequências da redução da produção, que é redução de emprego, redução da arrecadação por parte do governo, e aí começa todo um ciclo negativo para a economia interna. E a presidente Dilma pode fazer o quê? Reduzir impostos no setor produtivo, no setor de commodities, nos grandes centros produtores de grãos, de carne, de leite do Brasil, que são os nossos principais produtos de exportação, para incentivar o setor e evitar um declínio? Exatamente. A nossa economia, eu costumo dizer que ela tem uma propensão ao consumo muito forte. Isso é muito bom para os produtores. Só que, por outro lado, a oferta não consegue acompanhar no curto prazo essa tendência ao crescimento do consumo. E isso gera inflação de demanda, inflação de consumo, o que desequilibra a conta pública, o que desequilibra a vida do cidadão. Por outro lado, com a redução do IPI, os incentivos fiscais do governo federal, os prefeitos do interior dos estados pequenos, como o Acre, por exemplo, reclamam que isso incide numa diminuição dos repasses constitucionais. Fundo de participação dos estados e fundo de participação dos municípios, FPM e FPE. E aí, professor, essa crise com a isenção dos impostos para incitar o consumo, para melhorar o setor produtivo, a situação do setor produtivo. Pode-se refletir também, os prefeitos do interior podem ficar preocupados com essa redução dos repasses? Com toda certeza. Se a economia tem problemas, quem é mais atingido do ponto de vista do setor público é o galho mais fraco, digamos assim, que são as prefeituras, que dependem, você pega o caso do Acre, por exemplo, quase todas as prefeituras dependem essencialmente dessas transferências para sobreviver, elas que colocam dinheiro no mercado para aquecer a economia local. Então, se a crise atinge a União, ela vem, atinge por consequência os estados e principalmente os municípios. Então, os prefeitos que já vêm reclamando e a gente sabe que passando por situação muito difícil, essa era uma grita generalizada em 2010, 2011 se agravou mais, esses prefeitos com certeza estão preocupados com o que deve acontecer. Nós estamos aguardando esses dias o governo anunciar o tamanho do corte no orçamento da União, que está se esperando aí em torno de 60 bilhões de reais. Professor, finanças pessoais. O cidadão entrou em 2012, ele enfiou o pé na jaca em dezembro, gastou o décimo terceiro, fez festa para todo mundo, para o cunhado, para a sogra e gastou o dinheiro todo. Começa janeiro endividado, cartão de crédito encalacrado, aí chega a conta do IPVA, aí chega depois o IPTU, aí a lista de material escolar da criançada, aí o indivíduo entra numa crise, arranca os cabelos da cabeça e pensa, o que é que eu pago, o que é que eu faço porque o salário não dá. E aí, professor, o que é que as pessoas que estão nesta situação ou situação semelhante devem fazer? Que contas devem priorizar? A situação considerada ideal é, claro, que o cidadão fizesse uma pequena reserva porque todo ano tem esse gasto adicional no início do ano. Mas o que é mais comum é as pessoas, de fato, gastarem, se endividarem e não fazer essa previsão para o início do ano. Então, o que ele deve fazer? Ele deve priorizar, evitar as dívidas que tenham taxas de juros muito altos, como, por exemplo, o cartão de crédito. Ou seja, se o indivíduo está devendo o cartão, é melhor pagar o cartão. É melhor pagar o cartão. Porque o juro do cartão é de 11%, 12%, 13%? Exatamente, é o juro mais alto do mercado. E aí, o cidadão, às vezes, ele opta por pagar só o mínimo. Só que isso gira um ciclo. É, e aí isso vira um ciclo, uma bola de neve, porque o que era juro mês passado, esse mês passa a ser principal e correr juros em cima desse principal. É o famoso juros sobre juros. É o famoso juros sobre juros. Então, o cidadão deve priorizar as contas com juros mais altos. E com relação àqueles descontos? Por exemplo, nós temos aí o IPVA. Atentos à tabela do IPVA. Placas finais 1 e 2 pagam até março, mas para receber o desconto de 10%, o indivíduo tem que pagar até o dia 31 agora, de janeiro. Finais 3 e 4 devem pagar até o dia 30 de abril, mas se quer ganhar o desconto de 10%, deve pagar até o final de fevereiro. E assim vai. Final 5 até maio, final 6 até junho, final 7 paga em julho, final 8 agosto, final 9 setembro, enfim. E final 0 paga em outubro para ganhar o desconto, tem até o dia 31 de agosto para ganhar 10% de desconto. É bom pagar com desconto, professor? Ou o senhor acha melhor o cidadão parcelar, porque no final das contas ele vai manter o dinheiro na poupança ou na conta bancária? O que é melhor? Se ele dispõe de dinheiro, o ideal é pagar para receber o desconto. Pagar à vista? Pagar à vista, porque ele não vai conseguir hoje no mercado, no curto prazo, nenhuma aplicação que seja compatível com esses 10% que ele vai estar recebendo de desconto. E se ele parcelar, ele vai ter juros que também não vão compensar. Então a situação ideal, se ele tem o dinheiro, é pagar, sem sombra de dúvida, pagar com o desconto, receber o desconto. O IPTU da mesma forma? Da mesma forma. A não ser aquela situação em que a pessoa está muito endividada ou a renda muito limitada e ele não tem outra alternativa a não ser parcelar todas as suas contas. E mesmo assim, buscando sempre onde tem taxas de juros mais baixas. O professor Carlos Augusto Coelho faz a seguinte pergunta ao professor também, Carlos, só que o Franco, nosso economista. É legal as administradoras de cartões de crédito cobrarem mensalmente 12% e algumas até 15% de juros em cima do saldo devedor? É legal? É legal. A lei permite isso? A lei permite, tanto que elas... Você pega, por exemplo, qual o valor da taxa de referência na Selic no Brasil? Então é a taxa oficial do governo que compete com essas taxas do mercado. Ela está em torno de 11%. 11%, é isso mesmo. Não recordo exatamente o valor, mas ela está em torno de 11%, que é extremamente alta. Uma das mais altas do mundo. Uma das mais altas do mundo. Você vê a Europa trabalhando hoje, praticamente jogando dinheiro de graça no mercado para investir, porque essa taxa alta de juros limita o investimento. Então, se a taxa de juros de referência do governo é excessivamente alta, isso permite com que as administradoras também trabalhem com essas margens. E aí sobra muito pouca ou quase nenhuma margem para o consumidor recorrer a condições de mercado, porque o mercado de cartões de crédito é dominado basicamente por duas operadoras. O Eliezo Andrade diz o seguinte, essas parcelas, por exemplo, em 10 vezes, sem juros no cartão, vale a pena mesmo pagar essas sem juros ou esses juros estão escondidos que nem tatu? É a pergunta do Eliezo Andrade, professor. Normalmente, é bom prestar atenção. Se não existe, se o valor, a somatória das parcelas é igual ao valor do produto que está se comprando naquele momento, a vista, aí sim é vantajoso. Se não existe taxa de juros embutida. Agora, se vende a ideia de que não existe, que é parcelado sem taxa de juros e ela está embutida, aí sim existe problema inclusive legal, né? Ah, sim. Professor, os pais devem pagar aquele material escolar? Algumas escolas pedem também aquele material de consumo, que são os materiais em comum, material coletivo. O cidadão deve pagar mesmo ou ele pode questionar esse material coletivo que algumas escolas pedem? O material coletivo, ele deve ser questionado, porque, inclusive, o PROCON orienta que o consumidor não pague, porque isso já deveria estar embutido na planilha de custo das escolas. O cidadão pode questionar. Ele pode questionar, porque na prática, o que pode estar acontecendo? Ele pode estar pagando duas vezes pelo mesmo produto. Se ele estiver embutido já na planilha de custo da escola e está sendo cobrado novamente lá na ponta, na lista. Então, ele pode estar pagando duas vezes pelo mesmo serviço. É uma forma, pode estar sendo, não estou afirmando aqui que é, isso acontece de fato, mas pode ser um mecanismo para dar um certo barateamento na prestação do serviço. Para a gente finalizar, o tempo está estourado, professor, qual o melhor investimento em 2012 para quem tem um dinheirinho extra? Dólar, CDBs, os fundos de renda fixa, ouro, ações na Bolsa de Valores, por exemplo, ações das empresas do Ike Batista, Vale do Rio Doce, agora somente Vale, Petrobras. Qual os melhores investimentos neste ano? Boi também, terreno. Também, o gado continua sendo uma boa perspectiva de investimento, sem sombra de dúvidas. O que acontece? Num período de muita incerteza, a principal recomendação que se pode fazer é cautela no investimento, evitar investimentos de risco. Ações, por exemplo? Ações, as ações com muita cautela e principalmente ações de mercado de empresas tradicionais, sólidas e que já estão consolidadas há muito tempo no mercado e apresentam perspectivas de grandes investimentos para este ano. Então, o que é aconselhável é evitar empreendimentos de altíssimo risco, porque a situação externa, se ela se agrava mais do que está, ela pode trazer consequências muito piores, principalmente para o mercado de ações. Esse mercado ainda tem uma boa rentabilidade, mas com muita cautela e com muita experiência. Então, o que é recomendado são investimentos mais tradicionais, na área de alimentação, em áreas de setores considerados mais conservadores. Poupança, por exemplo, investimento conservador, vale a pena? Isso, dependendo também da situação, porque a taxa também é muito baixa. O que é aconselhável é que quem tem dinheiro para esse tipo de investimento no mercado, verifique as taxas e inclusive a disponibilidade, que ele pode ter, por exemplo, um investimento com uma taxa pré-fixada, uma renda fixa, com uma taxa bem mais atrativa, se ele pode ficar com esse dinheiro retido por um tempo maior do que 30 dias. Então, ele pode estar buscando esse tipo de investimento. Gente, o nosso tempo está estourado, vou ter que encerrar a entrevista. Eu bati um papo aqui com o professor doutor Carlos Franco, economista, e uma fera também em finanças pessoais. Professor, obrigado pela tua vinda. É um prazer te receber aqui. Quando é que tem o próximo livro? Pois é, vamos ver se esse ano estamos com um projeto de lançar um livro até o final do ano. Estamos com uma pesquisa interessante sobre a economia solidária, com muita informação, e provavelmente até o final do ano a gente está lançando esse livro. Vou te convidar para você vir aqui. E para vocês de casa que nos acompanharam, muito obrigado pela sua audiência e carinho. Um beijo imenso a todos, fiquem com Deus no coração e até amanhã. Um beijo imenso a todos.